Hoje eu falarei sobre o trem fantasma em que as histéricas do Congresso transformaram o Senado ontem, sobretudo quando apagaram as luzes. Aquilo é terror puro, ouvinte. E não estou brincando. Há sérias consequências quando os senadores da República fecham eles próprios o Senado, o que significa diminuir, desde dentro, o próprio Legislativo. É destruição institucional. Que recado autoritário aquelas tias loucas passam a uma sociedade conflagrada? O ouvinte se lembra de que o Congresso foi invadido por militantes algumas vezes este ano. Então, pergunto de novo. Que recado irresponsável, autoritário, aquelas tias enlouquecidas passam a esses militantes que já antes não se constrangiam em invadir o plenário de um poder da República? Olha, o Brasil está muito doente. E são os petistas, sobretudo Lula, os que se beneficiam dessa doença. Não terá sido por falta de aviso. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.